Ministro de Negócios Estrangeiros na Cooperação Bendito Freitas, 4ª ano, encontrou o Ian Martin no dar ex-cefe da Missão Unamete Timor-Leste e tomatam o referéndum que a consulta popular e a Louron Tolonulo foi um agosto que tinha reunido a tucia sendo licenciado. Afinal, encontrou o bendito ato agradecimento da ex-cefe da Missão Unamete, Ian Martin, e a Louron Tolonulo foi um agosto que tinha reunido a tucia sendo licenciado e o povo Timor-Leste decide acarar o cunracicã. Hoje mais é agradecimento, agradecimento e gratidão, porque é uma casa profunda para a senhora Ian Martin, uma missão que a equipa toma das Nações Unidas e Indias, principalmente uma meta nessa missão, e não é que é o desafio, mas consegue a conquista, é sucesso, é a consulta popular, apesar dos desafios, e não é que é a missão e é o sucesso, mas enfrenta desafios. E o obstáculo será roto, e agora sai país independente, país livre, soberano, e há 25 anos, a gente reconhece, valoriza a luta e a luta, e a luta será convida para a nação, e a comunidade internacional, e a Nações Unidas, a participação vai ter o processo de construção do Estado. Essa é a missão Unamete Timor-Leste, Ian Martin, sente contente, sim o convite russista ao Timor-Leste, onde participa a comemoração de Ruanulo-Leste-Lima Consulta Popular que referendo ao povo Timor-Leste, que vê se é lá o e a loron tolonulo fulangné. I'm delighted to have been invited to come and take part in the celebrations of the 25th anniversary of the popular consultation, the referendum, because I had the privilege of heading Unamete, the United Nations mission that organised the referendum, and it's wonderful to come back and join in celebrating, now independence, 25 years since I was here for the first time. Well, of course, there's a tremendous change. It's so different from coming here as I first did at the end of May 1999. I've only had one little opportunity to get out of Dili, so I'd like to see a lot more of how things are around the country, but it's really good to see that Timor-Leste is being run as it should by its own people. E a Lauren Rannesson, Ministro de Negócios Estrangeiro na Cooperação, Bendito Freitas Moss, alá encontro o Sikihiro Asigawa, no dar ex-representante especial secretário-geral ONU, maitimor-leshte, o se tinen rihunrua hat o tinen rihunrua nen. Agustin da Costa, Romalo Neves, Jemen. Amen. Amen. Obrigado.